Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale, seja bem vindo ao Brasil 27DS E se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like, muito obrigado Galera, um membro do canal me sugeriu fazer esse vídeo aqui, beleza? Chandler, Meguerda, Arthur e Meliodas aqui pra fazer os 3 andares do Ninho, tá? Em relação aos artefatos, eu tô usando o do Ragnarok e 2 cards de ataque, beleza? Dos mais fortes de ataque que eu tenho Em relação aos equipamentos, bora lá O Chandler vai ser o nosso Taunt, beleza? Ele tá com um lado full resistência e o outro defesa, full defesa, tá? Em relação aos equipamentos HP e defesa, né? Os conjuntos Já Meguerda, ataque e defesa da minha Brunilda, tá? Full defesa aqui tá normal e aqui tá com um pouquinho de resistência e o resto defesa, beleza? E em relação aos outros atributos que eu não vou falar tá normal, tá galera? Ataque, beleza? Pontos de vida, beleza? Bora lá Arthur, tá de ataque e dano crítico Um lado resistência e o brinco de defesa, beleza? E o meu Meliodas tá de ataque e dano crítico, tudo normal Você tá com um pouquinho de resistência aqui no brinco, fechou? E é isso, em relação aos associações Tente colocar o seu... O Tarmião no seu Arthur, que o boss sempre vai focar nele Quando não tiver com o Taunt do Chandler, beleza? Bora lá Então é isso, basicamente Você vai guardar os cards do Meliodas ali de alvo único pra última caveira, tá? E os demais cards você vai arregaçando no pássaro de boa Pode usar Taunt, fique à vontade, beleza? A sua única preocupação aqui no primeiro andar É você guardar os cards do Meliodas pra última caveira, beleza? Outra parada também que você tem que ter em mente É que o Meliodas precisa chegar lá bufado, beleza? Então O seu Arthur Vai ser o alvo da parada Tem que deixar o Tarmião nele, como eu já expliquei E então, basicamente Na terceira caveira aqui Você pode chamar um Stout pro Chandler Pro boss acabar Esquecer de debufar o seu Meliodas, beleza? Esse é o seu foco principal Guardar os cards de Amplify Pra última caveira, tá? E é isso É bem de boa o primeiro andar É basicamente isso Não tem muito segredo, tá? O complicado mesmo é a última caveira E é só ter os cards de Amplify do Meliodas que é sucesso Não tem nenhum segredo, beleza? Pegamos uma passiva ok, né? Tente não juntar muito os cards, galera O ideal é que fique card level 2 Um card level 1 ali, pá, né? Pra juntar mais pra frente Mas o mínimo, o ideal é você dar ali um level 2 Que é pra ter certeza que você vai tirar algum dano, beleza? Perceba que o Meliodas sempre tá bem bufado, tá? Então, é isso Não tem segredo Tranquilo? O Chandler me surpreendeu Sendo bem sincero com vocês É... A postura dele é bem efetiva Dá um dano... Tira até dano na última caveira Então pode ser uma válvula de escape pra você Caso não venha a card do Meliodas Aí você usa a postura Que vai tirar um daninho, tá? Não vai ser muita coisa Mas pelo menos já... Já impede de você pegar evasão Beleza? E sempre controlando os cards do Meliodas, galera Sempre, sempre Outra coisa que você tem que fazer também É ir guardando os cards do Meliodas, tá? Tirou dano ali, pá Dá uma segurada nos cards Nessa hora aqui eu tentei dar uma ruchada, né? Pra ver se eu ia finalizar Mas não, não deu muito certo Então, o meu... O meu conselho é o seguinte Você guardar um card pra cada turno, beleza? Até sair o buff de... Aquele buff de defesa E depois você arregaça com os cards que você tem E consequentemente você vai finalizar facilmente Como vocês estão vendo aí Tranquilo? Então é isso Todo mundo terminou bem E bora pro segundo andar Beleza O segundo andar Tem uma paradinha que é bem complicadinha, tá? Além de você pegar a passiva legal lá Pra você fazer o terceiro Você precisa pegar posturas Aqui pra segunda caveira, beleza? Esse é o lado mais chatinho da parada É você pegar essas posturas E a passiva, tá? Infelizmente é isso A passiva, a postura do Chandler É muito OP, saca só O dano que ela tira aí do pássaro, tá? Consegue dar uma ajuda legal Pra melhor... Pra gente finalizar em dois turnos aqui A primeira caveira, tá? E o ideal é que você finalize Sempre em dois turnos, tá? Antes dele lutar Antes de você perder muito sangue aqui, tá? Pegamos a passiva OK E veio a postura Esse é o mais chato De você conseguir fazer É vir a postura E a passiva, né? Menos ruim Pra você finalizar ali o terceiro andar Beleza? Aí requer um pouquinho de sorte mesmo A postura do Chandler é muito massa, velho Que dá um daninho assim Que parece, né? Que não é... Ó, meu Deus Mas ajuda muito, velho Muito mesmo E é basicamente isso, galera Não tem segredo Depois que você usou a postura aqui uma vez Agora você tem que finalizar O mais rápido possível Pra você... Você tem que garantir Que não vai dar... Que vai finalizar, viu? Porque senão já era Então é basicamente isso Da segunda caveira A terceira caveira A gente vai fazer com calma É... Tô testando esse tipo de edição com vocês Espero que vocês tenham curtido, tá? Pra ficar mais dinâmico E mais rápido, né? Pra não ficar muito demorado pra vocês E é isso Deixa nos comentários Se você curtiu esse tipo de edição Fechou? E... Beleza Não tem mais segredo Depois Na última caveira aqui Do segundo andar É bem fácil, tá? O ideal é você finalizar O mais rápido possível E é isso E partir pro abraço Beleza? Não tem segredo aqui Nessa última caveira O segredinho é ali É na segunda caveira Que precisa das posturas E... E na terceira Que você precisa finalizar ali Quando tá com o segundo orb Pra baixo de uma única vez, né? Sempre curando, galera Sempre controlando O HP de geral Beleza? É isso Bora pro terceiro andar Que fácil, tá? Muito fácil, tá? Tá Beleza Beleza Bora lá Dá uma tancadinha aqui Com o Chandler, né? Deixar o Arthur Um pouquinho safe Meliodas Beleza Agora vem o nosso Chandler em ação Mais uma cura Muito bom Regaça, garoto Boa Vai lutar Tá Bumba Da hora Bora lá É... Pá Curadinha Curadinha Vamos lá Beleza Vai bater no Arthur E aí E aí É isso aí. Beleza É... Tá Deixa eu ver aqui 48K 58, tá Beleza Bora uma curinha? Boa Deixa eu ver o efeito que a gente pegou aqui Beleza Beleza Tá Tentar finalizar, tá? Porque ele não quer aquele ult na gente não A gente tá meio só o pó Tranquilo Vamos lá Arregaça nele, vai Boa Boa Tá, beleza Deixa eu ver aqui quantos KDHP ele tá Tem pra onde correr, galera Tem que fazer isso aqui, ó Pera aí, deixa eu ver uma parada aqui Será que a gente tira? Eu acho que não consegue não tirar tudo isso É, tem que fazer essa parada mesmo, melhor pra garantir Bora lá Rapaz, esse pá atirava, hein? Tudo bem Vai doer agora Nem tanto Tá Show de bola Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora lá Só pra bufar uma e outra, beleza? Aí ele vai lá e regaça Boa Por favor, um monte de cards no meio Nossa, velho, devido de reviver, me quebra Tá Ele levou pra cima com tudo, beleza? Tem que matar ele duas vezes, então Aí vai ser pesado pra gente Tá Um carinho no Arthur, por favor Batinhada, 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 batinhada Arthur, segura aí, meu filho Boa, tá Vou segurar mais um turno aí, pelo menos isso Bora pra Bora pra Tirar esse monte de cards aqui, pelo amor de Deus Vai, meu filho Beleza Reviveu Filho da mãe, né? Tudo bem Tá, beleza, galera Filho da mãe não morreu, mano Que não morreu desgramado, né? Tá, deixa eu ver aqui quantos ficar mais ou menos 709 Tá Pra lá, melhor dizer com você, meu filho Boom 146 Agora, agora, agora Boom, boom Boa Conseguimos Mas, galera Não foi fácil não, viu? O negócio foi pesado Tá Matrona, mil vezes melhor Diane, mil vezes melhor Mas O meu O membro do canal Desafiou Então, tá aí Dá pra fazer Dá Chegou Todo mundo morto Nem apareceu a galera aqui Mas é isso aí, galera Dá pra fazer Dá Mas eu não indico, não Sendo bem sincero com vocês, tá É Tem times melhores Mas é possível E eu vou só mostrar pra vocês Como tá meu Chandler Beleza? Pra vocês terem Tá ligado O quão complicado Por que foi tão complicado, né? Porque se ele fosse Petwinzão Brabo Bolado Aí era uma coisa, pai Olha aí Olha isso Olha isso Tá Desse jeito E a gente conseguiu fazer Tá Então Realmente Me superei, ó Deixa o like no vídeo aí Na moral Merece Olha só Meliodas também sem skins Beleza E Meguerda Pra eles falarem que a Meguerda é Petwin Pá Petwin Deixa eu ver se eu acho a danada da Psicopatinha Aqui, ó Com a sua faca de De cortar as coisas Olha só Como tá Beleza Também não tá full E o meu Arthur Tá só com as skins É Que o jogo vai dando mesmo Tá ligado? Deixa eu ver se eu acho ele aqui pra mostrar pra vocês Arthur Arthur, achei Aqui, ó Rapidão Ó Tá Tem um monte de Arthur no jogo Então tem um monte de roupa Arma Foram dado Também SSR E aqui o R maximizada É E tem 5 também Mas tudo SSR Eu acho que eu não comprei nenhum Se eu comprei foi do tempo Do Monohead Tá Que a gente jogava com Scano Arthur Arthur Vermelho E Golter Beleza? Então é isso Muito obrigado por assistir Por favor Se inscreve no canal Deixa aqui de like Esse vídeo foi bem complicado de fazer Então deixa o like aí Compartilha se possível Abraço E até o próximo vídeo Fui!